Música Eu sou a professora dessa disciplina desenho técnico e eu espero que vocês curtam bastante a disciplina e aproveitem bem o material que a gente preparou com bastante carinho. Para essa disciplina, nós vamos precisar usar alguns materiais específicos e o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês que materiais são esses e como a gente deve utilizar. O primeiro material é uma lapiseira. Essa lapiseira pode ser de qualquer marca. O ideal é que ela tenha um bico longo para ser apoiada no esquadro, que é um outro instrumento que eu vou falar daqui a pouco. E essa lapiseira, ela é vendida em várias espessuras. Ela é vendida desde a espessura 09, que é essa minha, que é a mais grossa, a espessura 07, um pouco mais fina, a espessura 05, que é a ideal que vocês comprem, eu indico que vocês comprem a 05, e a 03, que é muito fininha, talvez não seja legal de usar para essa disciplina. Então, comprem a 05 e um grafite de maciez HB, porque aí você vai conseguir fazer todos os traços que a gente vai precisar para essa disciplina. O segundo material é uma borracha. A borracha tem que ser uma borracha branca, por quê? Porque ela é macia. Então, quanto mais macia a borracha, qualquer marca, uma borracha super macia, essa minha muito macia, porque a gente só vai trabalhar com o lápis, não vai trabalhar com a caneta. O terceiro material é um compasso, tá? Esse é o melhor compasso que existe no mercado, mas vocês podem comprar qualquer outro tipo de compasso, mais barato. Qual é a indicação aqui? A indicação é que o compasso seja de metal, não seja de plástico. Se ele for de metal, ele vai ser um bom compasso para você, tá? Algumas marcas vêm com uma ponta sobressalente. Essa ponta, vocês vão precisar de uma lixa de unha comum para poder fazer essa ponta do compasso, que eu vou mostrar já já como é que faz. O terceiro material é uma régua, tá? Na verdade, o nome dela é escala. A gente chama de régua, mas ela não é régua. É uma escala. De uma escala de 15 centímetros, essa tem 20 centímetros. Uma escala de 15 ou 20 centímetros vai ser legal para vocês. Comprem transparente, porque fica mais fácil visualizar o desenho que está embaixo. Existe uma escala um pouco mais sofisticada, que quem quiser pode comprar, claro, mas não é necessário, que é o escalímetro. Na verdade, ele é uma composição de seis escalas ao mesmo tempo. Para essa, esse talvez seja uma ferramenta importante para os desenhos específicos, para as disciplinas mais específicas, onde vocês vão estudar design de interiores. Para essa disciplina, a régua comum é suficiente. O material mais importante é o par de esquadras, certo? Esse, talvez, se você quiser investir, compre esse aqui, compre os outros materiais de qualquer marca e esse esquadro eu preciso que ele seja específico, que ele seja transparente, que ele não tenha uma escala na ponta, que são os esquadros escolares, geralmente são assim, eu não quero um esquadro escolar, quero um esquadro transparente e com uma borda de mais ou menos 2 a 3 milímetros. Por quê? Porque nós vamos utilizar os dois esquadros apoiados um no outro. Se essa borda for muito fina, não vai ser possível apoiar um no outro. Ok? Os esquadros têm um tamanho específico. Como vocês podem ver, são dois triângulos, o esquadro. São dois triângulos retângulos. Esse aqui tem esse ângulo de 60, esse de 30 e esse de 90, que é o que faz dele um triângulo retângulo. O outro esquadro, ele tem dois ângulos de 45 e um de 90, tá? O tamanho do esquadro, ele é medido por esse cateto maior, desse triângulo, e pela hipotenusa do de 45. Então, quando vocês forem comprar, o vendedor vai perguntar, que tamanho você quer de esquadro? Esse meu aqui, ó, tem 20 centímetros, tá? Mas, eu trouxe um outro par aqui, que geralmente é o que eu uso. Esse é um parzinho menor, que tem... 16 centímetros. Esse é suficiente, tá? Pra essa disciplina. Se você quiser investir no material pra usar durante o curso todo, então, compre as melhores marcas que tem no mercado. E aí, agora a gente vai aprender a usar esses materiais. O lápis, você vai se certificar que ele tá... O ideal é que ele fique com um grafite, com uma mina engatilhada, e uma outra mina sobressalente. No máximo, porque senão pode... é... pode obstruir a saída. Tá? Então, você vai apertar aqui na parte de cima, e vai deixar sair um pouco do grafite. O lápis é muito simples de usar, mas é importante falar. Quase todos vocês já têm, provavelmente, um lápis como esse, uma lapiseira como essa, mas é preciso mostrar como é que usa. A gente usa, basicamente, apoiando o lápis sobre a superfície, você vai apoiar a sua mão sobre o papel, vai inclinar levemente esse lápis, e vai puxar a linha. E aí, todas as linhas que a gente vai trabalhar aqui, elas têm um início e um final. Não é uma linha indefinida. Você marca bem o ponto de início e o ponto de final. Logicamente que a gente vai desenhar com o apoio dos instrumentos. O compasso. O compasso tem duas pontas. Essa ponta aqui, que é uma ponta super... é... fina, que, inclusive, cuidado pra não se machucar, e a ponta que tem o grafite, tá? O desenho, o uso do compasso é feito apoiando-se essa ponta, que a gente chama de ponta seca, no papel, bem apoiado. Aqui é a tua perna de apoio do compasso. E a segunda ponta, que é a que contém o grafite, você vai apoiar delicadamente sobre o papel, vai inclinar o compasso na direção do uso que você quer começar a desenhar, e vai puxar... Ui! E vai puxar... esse... esse compasso, tá? Quando precisar repor a ponta, você vai tirar essa parte, colocar a parte nova, e fazer esse mesmo desenho aqui com a serra de unha. Alguns compassos, eles vêm com um adaptador para você introduzir uma lapiseira. Esses são bem legais, porque não precisa ficar apontando a ponta do grafite toda vez. Porque se tem uma lapiseira, ela vai estar sempre com a mesma espessura. É interessante, ele é um pouco mais caro, mas é também interessante se vocês quiserem comprar. A borracha, simples, toda vez que estiver suja, pode lavar com água e sabão. Inclusive, quando estiver suja, tem que ser lavada com água e sabão para não manchar a folha do desenho. Todos os outros materiais, vocês podem lavar com sabão neutro e secar normalmente, quando estiverem sujos. E vão sujar bastante. Agora, a gente vai ver especificamente o uso do esquadro, tá? Geralmente, é exatamente a dificuldade que a maioria das pessoas tem é o uso do esquadro. Eu vou usar aqui uma outra caneta para que fique mais visualizável por vocês. Primeira coisa, coisa mais básica, traçar uma linha. Ponto A ao ponto B. O que é que você vai fazer? Você vai apoiar o seu lápis num dos pontos, encostar suavemente o esquadro nesse ponto e deslizar até em cima do outro ponto. Começou, terminou. Pode até passar um pouquinho para ficar com mais precisão o desenho. agora esse meu esquadro aqui de 45 vai ficar fixo aqui na minha mão. Logicamente que eu sou canhota. Se você é destro, você vai fazer o inverso. Apoiei o outro esquadro de 60 nesse cateto aqui, tá? Notem que o apoio sobre a linha é a hipotenusa que está dando. Eu agora vou apoiar a outra hipotenusa sobre esse cateto. E aí o que é que eu vou fazer? Essa, a minha mão direita porque eu sou canhota vai estar fixa e a minha mão esquerda vai se movimentar. Então, se eu deslizar aqui o esquadro sobre o outro eu vou estar traçando eu posso traçar linhas paralelas. Certo? Inclusive, essa é uma posição que vocês já viram no ensino médio mas é bom repetir e é bom a gente relembrar sempre. Essa é a posição paralela. Todas essas linhas estão paralelas entre si. Para traçar as linhas perpendiculares agora a gente vai precisar a gente está apoiando esse cateto sobre a hipotenusa a gente vai fazer simplesmente o seguinte a minha mão direita continua fixa apoiar o outro cateto. Viram o que eu fiz? Repetindo. Estou apoiando esse cateto e agora eu vou apoiar esse cateto. e aí me apoiando na hipotenusa eu vou traçar linhas perpendiculares. Ok?